Oi gente, sou Edilê, eu sou do Deserto Teresina e gente, hoje eu vim para mostrar para vocês mais essa planta aqui, que eu me deparei com ela no meio das outras, só que eu tenho plantas para fazer para arrumar, para levantar calda para adubar, para fazer poda e o tempo é curto, aí me deparei mais uma vez que eu tenho um vídeo aí no canal passado que eu mostrei para vocês que uma planta que eu não sei se foi os pássaros ou se foi as abelhas que foi polonizada sozinha agora essa outra aqui também, gente, olha olha só, eu não polonizei isso aqui foi algum pássaro, abelha às vezes aparecem umas abelhazinhas aqui acho que é abelha italiana, não sei olha gente, olha olha, essa vagem, olha olha aqui, olha porque eu não iria polonizar uma planta dessa pelo seguinte porque olha o tamanho do vaso que ela está precisando de poda precisando de um vaso maior precisando de poda cheia de coxonilha olha gente, ela está cheia de coxonilha eu não iria fazer uma polonização numa planta dessa então eu aguando as plantas me deparei mais ela escondida ali olha gente, aqui, olha a outra planta que eu mostrei para vocês está aí no canal se você dá uma procurada, vocês acham olha, essa aqui é vagem olha, a outra planta que eu mostrei para vocês no vídeo passado eu falei que ia mostrar para vocês sobre se as sementes iam dar resultado só que gente, que não deu eu fiz um da outra planta eu tirei ela coloquei um vaso maior só que as vagens não se desenvolveram também não sei se essas vão se desenvolver eu não vou mexer nela vou deixar ela desse jeito aqui só vou botar só umas capinhas assim para não voar as sementes se abrir porque olha só como elas estão juntas ó entendeu? não tem como eu mexer nessa planta agora aí eu vou esperar porque a outra eu mexi ó vendo? eu mexi na outra e elas que eu fui colocar cobriu a para não voar, né? coloquei aquelas telinhas só que ela não foi para frente está aí, gente ó planta toda precisando de cuidado mas eu não vou mexer por causa dessas vagens e garanto para vocês, gente que não foi eu que polonizei como vocês estão vendo um vaso pequeno uma planta que está praticamente precisando de um monte de cuidados e é isso, gente gente, eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês de alguma forma sobre polonização quero que vocês se inscrevam no meu canal não custa nada, gente se inscreve aí dê seu like seu comentário ative o sininho e e é tudo isso aí que eu estou querendo mostrar para vocês o que está acontecendo aqui no meu quintal e desde já agradeço vou esperar aqui o que vai acontecer com essas vagens, né? que está aqui aí no próximo vídeo se der resultado eu mostrarei para vocês ok, gente? até a próxima tchau 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 tchau